Com os governos Lula e Dilma, o Brasil voltou a crescer. A vida do povo melhorou. Abriram-se oportunidades para todos. Um milhão de jovens chegou à universidade graças ao ProUni. Milhões de pessoas saíram da miséria e chegaram à classe média. Para dar continuidade a esse projeto, é preciso eleger prefeitos e prefeitas comprometidos com o desenvolvimento nacional. Por isso, em Guarapuava, vote doutor Antenor. É PT, é 13.